Quando chega um pacote aqui em casa, quem quer abrir? Ô, preta, ela quer abrir também. Chegou o pacote e a gente vai abrir juntos. Bora, Luiz. O que será que tem nesse pacote? O que tu acha que tem nesse pacote? Pacote? Bora abrir? Bora abrir? Tá, bora abrir o pacote. Eu já te falei que é uma coisa da cama. É? É. Mas tu tá querendo ver, né? Bora ver. É uma coisa, é um presente que a Andresa mandou pra gente. A Andresa... Ai, Jesus. Vamos lá. Abrir o pacote. Já te disse, né? É coisa da cama. É da cama. Sai da frente. Ai, como é bonito. É pro Luiz de não mijar na cama. Dá pra mamãe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É uma coxa impermeável. Pera, preta, pera, preta. Ai, Deus. Pera aí. É uma coxa impermeável. Tamanha abriu, tamanha abriu. Parece um travesseiro de tão fofa. Olha aí. A gente comprou na Shopee. Senta, Luiz. Vai. A Andresa deu o presente, o valor. E a gente comprou na Shopee. Ó, filho. A mamãe abre contigo, eu tô saindo aqui. Gente, eu nunca vi uma cachorra tão curiosa. Sério, parece que ela entende as coisas. Pera, Luiz. Ela quer que eu abra pra ela ver o que tem aqui dentro. Olha aí, ó. Se a cachorra também é curiosa, sim. Se tem cachorra em casa. Que é essa daqui. Senta, Luiz. Gente, como é bonito. Olha aí, amor. Como é bonito. Vamos botar na cama. Olha. Como é gostoso. Esse paninho aqui é mais fino. E esse aqui, ó. Olha. Parece um plástico. Tá pulando na cama. Parece um plástico. Aquele tipo de hospital. Só que por fora é bem bonito, ó. Ó, o tecido é bem bonito. Vou botar no colchão. Já eu volto. Olha aí como ficou. É tão bonito. Eu vi umas tão feia. Aí eu... Menina, eu passei tantos dias procurando essa colcha. Porque eu queria que fosse... De verdade, né? Que dê certo. Aí eu olhei bastante essa loja. E tinha vários comentários bons. Aí eu... Confiei, né? Eu acho que vai dar certo. Tem que dar certo, né? Aí ficou até bonita a colcha, ó. Ficou bem branquinho. Aí essa colcha é uma colcha que fica permanente na cama. Você tira só pra lavar depois. Mas ela não fica trocando. É... Só mesmo se acontecer, né? Do xixi. Aí tem que trocar pra lavar. Mas é uma colcha que fica por baixo pra proteger o colchão. Aí por cima eu coloco o lençol e a colcha normal. Ó, deixa eu mostrar rapidinho as especificações. É o protetor impermeável. Aí tem o tamanho, ó. É de pó. Esse nome aqui que eu não vou saber ler. E como eu falei, né? Foi na Shopee. Eu não tô lembrando o nome da loja. E aqui no papelzinho não vem. Mas eu vou entrar lá e eu vou tirar um print pra ti, tá? Não foi parceria, não. Foi um presente de uma amiga da Andresa. Mas como é um produto bom, né? A gente indica. E a Dasma já começou por aqui. Todo mundo comendo bolo. Quem fez o bolo? Bela amiga. Bela amiga fez o bolo. É, Mãe, Danita. É de bode. Fala de bolo. O bolo, a bela amiga, tirou quente. Aí o bolo estava farofa, mas tá delícia. Tá delícia? Hum. É, ó, tá. Ah, apareci aqui nesse vlog. Eu comecei o vlog. Eu não sei se eu comecei. Eu acho que eu não comecei. Vamos lá. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Seja aí de casa. Bora pra mais um vlog? Hoje é sábado. Amanhã é o Dia das Mães, né? Comemorar o Dia das Mães. É... Hoje eu saí rapidinho pro Isaías. Fui ali comprar umas blusas pros meninos. É... Eu queria que todo mundo fosse pro culto de blusa vermelha. Aí eu fui procurar essa blusa. Encontrei. Vou te mostrar. Pera aí. Aí hoje eu vou também arrumar meu cabelo. Chegou o dia de arrumar meu cabelo. Tô passei um creme aqui na raiz. Pra poder sair, né? Que tava bem feinha. Tá bem... Né? A raiz tá bem precisada de... Da... Da orgânica, né? Aí eu vou lá hoje no salão. Vou te mostrar aqui nesse vlog. E... É isso. Vou te compartilhar contigo o nosso final de semana. Então já vai deixando teu joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E bora pra esse vlog. Cuida! Vou dar um jeito de te mostrar aqui mesmo. Olha só. Comprei essa blusa aqui. É vermelha, né? Eu comprei pro Berg. Pro papai. Pra mim. Pro Luíde. Não, acho que era aquele... É. E pra Bela. Tudo vermelho. Aí pro Luíde, eu comprei umas blusas. Porque o Luíde tava sem blusa. Tava só... Ele ganhou muita bermuda há um ano atrás. E essas bermudas tão cabendo nele agora. Eu tô... Eu... O celular tá assim. Porque eu tô aqui. Coloquei o celular aqui. Deu um jeito aqui. Ó. Aí eu comprei pro Luíde, ó. Assim, ó. A manguinha preta. E a blusinha branca. A manguinha... É... Cor de vinho. E a blusinha branca. A manguinha branca. A manguinha laranja. Que eu peguei bem coloridinha. Assim, bem clean mesmo. Ó. Como é bonita. Que ele tava sem roupa. E comprei essa daqui também, ó. Que é a branquinha com a manguinha vermelha. Ele vai amar. Ele tava precisando muito de blusa. O Luíde tava com três blusas. Uma blusa do Patrulha Canina. Que ele tem. É uma blusa... Dos astronautas. Que é um dos planetinha. E essa blusa aqui tá horrorosa, ó. E uma verdinha. Que ele até ganhou da Marília. Faz dois anos. Foi o aniversário dele. Aí eu aproveitei. E já comprei essas aqui. Pro Luíde. Olha só. Como é bonita. Vai ficar muito lindo nele. O bichinho tava precisando demais de roupa. Depois eu compro pras minhas maiores. Depois eu compro... A Bela tá precisando de roupa também. Todos os três estão. O Berg tá precisando de bermuda. O Berg foi pro passeio da escola. Quando eu fui ver as fotos. O Berg foi de calça, né. Que ele só tem uma calça. Ele não tem bermuda jeans. Aí o Berg dobrou a calça, mulher. Ficou horrível. Ô meu Deus do céu. A criança, ele é muito inocente. O Berg é muito assim... Ele não liga pra nada, assim. Se tá feio, se tá bonito. Aí eu vi as fotos do bichinho. Os bichinhos com a calça toda dobrada. Tipo uma bermuda. Mas como a calça é apertada. Ficou aquele bolo de tecida. Eu fiquei morrendo de pena. Até chorei quando eu vi as fotos. Que aí... Ô meu Deus. Como o meu filho é inocente. Aí o próximo investimento. Porque comprar coisa pros nossos filhos. Não é gastar dinheiro. É investimento. A gente não compra quando não tem. E quando tem, a gente faz o possível, né. Então, não é gastar dinheiro. É investimento. O próximo investimento vai ser... Quero comprar uma bermuda pro Berg. Uma bermuda jeans pra ele... Às vezes tem alguma coisa na escola. No outro período. Ou pra passear mesmo. O bichinho... Ele tem uma calça jeans. Uma calça jeans. Os meninos, eles também tem... A gente nunca teve muita condição, né. Então... As coisas vão melhorando. A gente vai investindo nos nossos filhos. Então, o próximo investimento, se Deus quiser, vai ser... Uma bermuda pro Berg. E algumas roupinhas, né. Pro Berg, pra Bela. Eu compro essas blusas aqui na fábrica, né. Como eu trabalho com sublimação. Eu tenho crédito nessa fábrica, né. Eu posso comprar lá mais em conta. Pra você ter ideia... Essas blusas saem pra mim a menos de 10 reais. Ou seja... Uma bênção, né. Eu poder comprar a valor de empresa, né. Como eu tenho a loja. O ateliê. Eu tenho essa facilidade, né. Que é comprar nessa fábrica com... Que eles vendem só pra revenda, né. Então, por isso que eu comprei assim, de quantidade maior. Foi menos de 100 reais. Pra eu te dizer. Essas blusas todinha aqui. Tudo que eu comprei aqui, ó. Foi 70... 73 reais. Eu não sei assim quanto foi tudo. Cada um. Mas eu sei que o total foi 73 reais. Então, foi menos... Ai, que sujo. O resto foi na gráfica. Foi imprimir uns copos. Tem que entregar uns copos. Aí ele foi fazer a impressão. Aí eu fiquei aqui sozinha, não. Vou já conversar com a minha amiga. O sol tá tão quente. Tão quente. Tão quente. Agora é meio-dia e meio-dia e meio-dia. Que a fábrica ia fechar. Era meio-dia. Aí eu fui correndo lá com o Isaías. Três horas é o salão. Eu vou arrumar meu cabelo. Graças a Deus eu consegui vaga, né. Porque amanhã é o dia das mães na igreja. Aí eu queria ir melhorzinho, né. Arrumar a dica com o cabelo. Não tá feio aqui no vídeo. Que eu passei um cremezinho. Aí ele tá mais atrás. Tá todo ondulado. A raiz. Aí não é bonito, né. Então eu consegui, graças a Deus. Se não fosse, tudo bem. Eu ia passar uma prancha, ia puxar, ia dar certo. Mas que bom que eu consegui, né. Eu não consegui a sobrancelha. A Camila tá sem vaga. Porque é muito cheio, né. Pra fazer sobrancelha. Mas aí na próxima semana, se eu conseguir uma vaguinha, eu vou. Pra arrumar a sobrancelha. Quando eu for pro salão, eu volto aqui, tá bom. Agora eu vou parar de falar. Porque eu tenho medo, né. Que eu tô no meio da rua. Aí eu vou guardar o celular, tá bom. Cuida. Já já aparece por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fico muito feliz de poder compartilhar com você. Eu fico muito feliz quando eu vou ler os comentários, né. Que eu vejo mensagens de você. Comemorando com a gente, né. Se alegrando com a gente. Já passamos tantas lutas, né. Que bom que Deus tá nos renovando, né. Com esses momentos de alegria. De poder, né. De poder, né. Dar alguma coisa melhor pros nossos filhos. Você vê que, assim. A minha alegria é poder comprar alguma coisa pros meus filhos. Eu não me incomodo, assim. De, ah, eu vou comprar isso pra mim. Isso pra mim. Não. Eu vejo os meus filhos bem. Eu fico bem. É que amanhã, assim, né. A gente não se preocupa muito com a gente, né. Eu vou arrumar meu cabelo porque eu tenho que... Pra eu cuidar do meu próximo, eu tenho que me cuidar, né. A gente também não pode se anular. Ah, não vou fazer nada por mim. Vou cuidar só dos outros. Não. Pra eu cuidar dos meus filhos, eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho aprendido isso, sabe. Quando eu vou num salão, eu já fui duas vezes, né. Eu fico meio com vergonha porque, assim, eu não me sinto merecedora daqui. Eu digo assim, nossa, eu nem acredito que eu tô aqui. Eu fico com vergonha, sabe. Eu fico meio sem jeito. Eu vejo as mulheres tudo chique, tudo de bolsa, bem de unha feita, tudo chique. E eu chego lá todo do meu jeito, né. Eu sou assim mesmo. Esse vestido aqui é uma farda, né. Eu amo andar com ele. Eu ando com ele muito. Porque é uma roupa que eu gosto e me deixa confortável. E quando eu chego nesses cantos assim, né, tipo, no salão, eu fico muito envergonhada. Eu olho assim pras pessoas, meu Deus do céu. Eu achava era bom quando eu precisava usar máscara. Porque eu botava máscara e ninguém me via, né. Aí, mas é assim mesmo. Deus tem o melhor pra nós, né. E eu tenho me esforçado muito, sabe. Tenho trabalhado bastante. Então, eu creio que a recompensa vem, né. A recompensa de Deus vem na nossa vida. Quando a gente planta, a gente colhe. E eu creio que eu tenho plantado boas sementes, né. E Deus tá vendo. E Ele que dá o crescimento. Então, na hora certa, as coisas acontecem. A gente não precisa ficar ansiosa nem preocupada. Porque na hora de Deus as coisas são perfeitas. Elas acontecem. Aí eu vou finalizar. Eu vou, depois, quando eu arrumar meu cabelo, eu vou voltar aqui. Pra gente ver. Como eu falei, não tá muito, não tá feio. Porque eu tô usando aquela linha que eu te mostrei no outro vlog da Monange. E, meu Deus do céu, realmente aquele produto hidrata demais o cabelo. Ó, meu cabelo tá lindo, hidratado, ó. Mas aqui em cima, minha filha, tá todo ondulado, ó. Todo ondulado. E eu gosto do meu cabelo liso, tá. Eu me sinto bem com o cabelo liso. Então, vamos retocar, né. Essa raiz, já já eu apareço. Cuida! Música A gente passou no mercado pra comprar umas coisinhas de varenda pros meninos. Bolacha. Peguei esse toddy aqui pra provar. Mais bolacha, pão, danone, frango, batata. Peguei um alface, pão pra tomar café amanhã, suco, batata pro almoço, um nho-nho. Eu vou mostrar logo aqui, porque quando chega lá em casa, é um alvoroço. Aí eu acabo não conseguindo mostrar as coisas. Dois coisinhas de lanche. Ó, tabulachinha, torrada. Quando chegar em casa, eu mostro o meu cabelo, tá. Bom dia! Deixa eu gravar aqui. Tô sem sono. São seis horas. Tá cedo, cedo, cedo. E te mostrar meu cabelo novo. Já mostro lá no Instagram. Você não me segue, então. Você não viu, né? Se você me segue lá no Instagram, você já viu. Bem que eu vi cantando. Hoje é domingo, dia das mães. Vou fazer um café bem gostoso pra minha família. Eu vou lavar as louças antes. Eu perdi o sono. Aí eu vim pra cozinha. Mas eu queria te mostrar o cabelo. Que ontem eu cheguei. Demorou muito no salão, porque tinha muita gente. Eu saí de casa, era três horas. E cheguei em casa, mais de nove horas da noite. Demorou muito. Aí a gente jantou. Eu trouxe lá a zanha do mercado, né? Tinha arroz do almoço. A gente jantou. E é isso. Não te mostrei ontem, porque eu cheguei super cansada na correria. O Luiz de amor, meu cabelo. O Bergabela também. Os almoço não é de elogiar. Mas tudo bem. Eu gostei. Isso é o que importa, né? Então, eu vou fazer café. Mas antes eu vou lavar as louças. Eu tenho uma encomenda pra entregar daqui a pouco. Três kits. Não, três não. Cinco kits de bolsa que minha irmã pediu. Aí eu vou costurar. Pra entregar hoje ainda. E o que mais? É isso. Bora pra esse vlog. O vlog já começou ontem, né? Mas bora pra esse dia. Que eu decido. Eu decido que será um dia especial. Nos outros anos eu ficava meio receiosa. Meio triste. Meio sem entender muita coisa, né? Mas hoje eu decido que eu vou ser feliz. Eu sei que Deus me ama. Que Deus cuida de mim. E que eu tenho uma família. Tenho filhos. Eu tenho o privilégio de ser chamada de mãe. Então, eu vou honrar esse dia. Mais um dia que eu cuido da minha família. Porque ser mãe é uma bênção. Então, bora. Cuida. Então, vou lavar essas loucinhas. Esse aqui tá limpo. Que eu lavei ontem. Vou tirar esse lixo daqui da lasanha. E roupa ali estendida. É pouca louça. Aí eu vou colocar um pão de queijo no forno. Pra assar. E vou te mostrando. As peças ficaram prontas. Vou correr agora pra entregar. Eu gravei lá pro outro canal. Como fazer o porta-moeda. Tá bom? Vou editar. Depois eu vou postar. Lá no canal de artesanato. Se você quiser assistir. É só você clicar no link. Que eu vou deixar no primeiro comentário. Em destaque. Daqui a pouco eu volto por aqui. Agora eu vou fazer essa entrega. Vim ver a minha avó. Vou tentar gravar um pouquinho. Se eu não gravar, depois eu te conto. Ela não tá em casa. Eu acho que ela tá aqui. Aí se der certo, eu te conto. Tá bom? Fomos ver a avó Cristina. Não deu pra gravar. É porque assim, né gente? Como ela não tá na casa dela. Ela tá na casa de um filho, né? Fica assim um pouco... Continua em redor, né? É invasivo a gente entrar com o celular. Gravar. Meio que ela esteja na casa de um filho dela. Mas a gente não tem tanta afinidade. As pessoas não são, né? Do público como a gente, né? É. A gente chega, entra ali. Aí conversa e tudo. E sai, né? Mas se ela estivesse na casa dela. A gente já chegava gravando e tudo. Mas não teve. A gente foi lá e tudo. Graças a Deus ela tá muito bem, né? Pelo semblante dela, pelo sorriso dela. É. É. A gente veio mostrar o meu presente. Aí eu vim mostrar o presente dela. Gente, a gente é muito feliz. Desde sempre, a gente sempre foi muito feliz. E a gente hoje, né? Poder trabalhar junto. Poder construir, né? O nome do nosso canal nunca fez tanto sentido. É. Como a nossa vida tem sido uma construção. E pra mim, um presente, como eu sempre falo pra vocês, é ter os meus filhos. É. Nesse dia de hoje, eu sei que você às vezes fica, né? Ah, meu filho não me deu um presente. Meu filho não... Olhe pra você e olhe pros seus filhos. Diga assim, o maior presente Deus me deu. Os meus filhos. E assim, graças a Deus, às vezes eu pergunto. Vixe, mas ele não comprou um presente bom. Dias, não é pra carinho. Gente, a gente, apesar das encomendas, apesar dos trabalhos, nós temos nossos compromissos mensais, né? E graças a Deus, esse mês, desde o mês passado, a gente conseguiu pagar as contas todas em dias, né? Mas, e assim, que a gente tá... Dá pra viver folgado? Não dá pra viver folgado. Dá pra gente pagar nossas contas, o dinheiro que nós estamos ganhando. Dá pra pagar nossas contas. Deu... Já tá com... Mês passado, graças a Deus, nós pagamos a prestação do carro sem sufoco nenhum, através do nosso trabalho. É, mas mesmo assim, não deu pra gente tirar um dinheiro bom e, assim, eu poder comprar a carinha, a gente queria uma... É... A gente quer, né? Ela quer também, né? Eu queria poder ter dado uma cafeteira pra ela, daquela de cápsula, né? Mas não deu, não foi dessa vez, né? A gente vai trabalhar junto e a gente vai conseguir, né? É o meu cabelo, né? Já foi um grande presente, né? Pronto. Ela conseguiu arrumar o cabelo dela, né? Então, a vida da gente é assim, a gente trabalha ali, aparece o dinheiro, faz as encomendas, paga as contas, paga a prestação do carro, água, luz, internet, faz as compras, né? A gente tá comprando semanal, não tô gravando muito, porque ele chega em casa já cansada, correria, o Luiz quer pegar a sacola, a pretinha late, a gente acaba não gravando porque a gente tá comprando semanalmente, porque vem sempre a gente tem dinheiro mensal, mas semanal a gente tá fazendo as comprinhas. E outra coisa que eu ia falar pra você, ah, eu fui fazer meu cabelo ontem, fiz propaganda do meu trabalho, né, amor? Já recebi em comenda do da dona do salão. Então, assim, a gente tá realmente em construção. Deus tá nos construindo. A gente parou aqui agora pra tomar um sorvete. E vamos pra casa tomar café com os nossos filhos. Nesse dia que é um dia especial, né? Porque a vida é o maior presente. Hoje é o maior presente. Tchau. Eu quero que eu mereço. Eu quero que eu mereço. Luiz fez uma carta pra mamãe. Tu escreveu o que na carta? Mamãe linda. O quê? Mamãe linda. Mamãe linda. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver a carta. Olha, gente. Mamãe linda. Obrigado. Dá pra leite, papai. Mamãe linda. Mamãe linda. É meu presente, é? É. Hoje é dia das mães. Sim. Tu merendou o quê? Ah, o pão. Pão? Com o quê? Um lácte. Chocolate? Tava bom? Tava bom. E o patatão? Tá pintando? É. E a Bela fez também uma carta? E o Berg? Não. Não? Não. Pé. Tá louca. Leva o Berginha. Não leva. Bora pra cama. Bora. Não volta. Não. Tava com a linguiça. Não adianta. Tá maior que o Berginha. Tchau, Preita. Tchau, Preita. Tchau, Preita. Tchau, Preita. O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Dependente sou do teu amor. Dependente sou da tua presença. Não afastes de mim, o teu espírito, o teu espírito. Não gravei nada. Pedi pros olhos pra tirar foto. Tirou muito foto. Não sei se prestou as fotos. Um aí presente. Vou botar lá aqui. Bora abrir? É. Você tá sem roupa. Vai vestir a roupa, vai. Não é foto. É, quem mandou você tirar a roupa? Aqui, ó. Tava todo bonito. Passa lá aqui. Pega a senhora daqui, acenda só. Não. Vai. Eu ganhei uma coisa que eu estava precisando. O que? Sabonete. Você comprou um sabonete. Você comprou um sabonete. Você comprou um sabonete. Mas eu queria sabonete da natura. E eu ganhei. Bora abrir? Bora abrir, prazer. E ganhei esse também. É? Que presente? Olha pra ele. E é? Eu pego pra você hoje. Vou pegar a roupa. Que presente é esse? Opa! Que papachô? Tu acha que é papachô? É pra gente virar as mães. É pra fazer o penteculão? Não, pra fazer o penteculão. Olha que linda. Olha, igual a rosa. Combinando com a minha roupa. Ai, pera, eu tô só com o penteculão. Não, não. Pra fazer suco. Tu tem duas rosas. E uma vermelha. Não, é duas vermelhas. E duas vermelhas. Eu vou abrir e entre a bebe. Vamos lá abrir isso. Esse penteculão é de beijamento, não. Não, tá dentro da nossa, tá? Família. É. 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 E aí, do sorteio, esse aqui. É. Olha. Hum, que delícia. Cheira. Não, não. Olha que delícia. Quatro sabonetes. Udão. Tá de tamanho? É, o verde. Udão. Ai, que lindo. Esse potinho aí de sorvete. Udão. É não, né? É só de botar assim. É de botar no banheiro, né? Udão. Udão. E de boca a joia é muito. Udão. Que lindo. E tal que? Udão. E esse foi o nosso vlog. Vou finalizar por aqui. Não vou mais... Não, tem muito vlog. Tá marcado? Tá, 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 tá? Eu dobro aqui, né? Olha aí, marca. Me vou dar isso aqui. O que é isso? Onde você tá, vai ficar. Esse foi o nosso vlog. Muitas, muitas bênçãos, né? Vim finalizar pra editar e postar amanhã no canal, amanhã, segunda-feira. É... Não consegui gravar muita coisa. Não consegui gravar tudo, mas gravei muita coisa, né? O que eu não gravei aqui, eu compartilhei lá nos stories, no Instagram. Então, segue o nosso Instagram pra ficar mais pertinho da gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, não esquece. Eu já dei Feliz Dia das Mães no último vlog, né? Então, esse vai sair na segunda-feira. Mas, Dia das Mães é todo dia, né? Então, Feliz Dia das Mães de novo pra você. Muito obrigada por estar aqui, pela sua companhia. A gente se vê nos próximos vlogs. Comenta aí o que tu achou do meu cabelo. Se tu gostou. Se tu achou estranho, diferente. Eu estou amando. Amor, o que tu achou do meu cabelo? Agora ele tá me elogiando, viu? Ele disse que é bom porque vai gastar menos água e menos shampoo. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E a gente volta sexta-feira. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Gratidão gera... Milagres. Milagres. Tchau. Muito delícia esse sabonete. Vai dar tchau, Ana, pro vlog. Vai dar tchau, Ana. Tchau, vlog. Tchau, vlog. Tchau, vlog.